Bom dia, meu nome é Ana Luíza, sou PCNP de Geografia da Diretoria de Ensino de Mauá e o tema da TPC de hoje será Alfabetização para Especialistas. Gostaria de deixar claro que a demanda dessa TPC não foi aleatória. Ela foi selecionada pelas escolas nas reuniões de MMR, justamente pela dificuldade que alguns profissionais estão enfrentando com os alunos em diferentes estágios de aprendizagem na sala de aula. A seguir, nós teremos uma formação com o grupo de PCNPs dos anos iniciais e nesta formação nós seremos orientados sobre o momento em que o nosso aluno se encontra em sua hipótese de escrita, ou seja, se pré-silábico, silábico, silábico alfabético ou alfabético. Dessa forma foi realizada uma formação com os PCs para e como eles realizarem essa avaliação e através dessa será disponibilizado um diagnóstico para que todos possam realizar um planejamento e escolher as melhores atividades, intervenções, agrupamentos produtivos para que a gente consiga avançar com os conhecimentos. A seguir, nós veremos exemplos de como inserir a alfabetização em ciências humanas. Os cientistas políticos sondam para compreender o ambiente eleitoral e saber a intenção que vai ser declarada no momento da votação. Vários profissionais sondam. E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? Daremos dois minutos para que vocês contribuam no chat. Vamos lá? Vamos lá? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? Obrigada pelas contribuições. Agora vamos sistematizar essa discussão. Então, a sondagem é um instrumento para saber o que os estudantes sabem sobre o sistema de escrita. Ela também é uma ação de avaliação que carrega consigo uma concepção, que ela é formativa e também traz um propósito do que está por trás. É um momento no qual os estudantes têm a oportunidade de colocar em jogo tudo o que sabem em relação à escrita de palavras. Tem um papel importante de mostrar o ponto de partida para levar esses estudantes no processo de ensino-aprendizagem significativo para que ele possa avançar e adquirir as competências e habilidades essenciais necessárias. E para isso, elas precisam ser ensinadas. Enfim, ele subsidia o planejamento da aula na escolha das atividades e intervenções efetivas. Percebam como é importante que a sondagem ocorra nas escolas também para os adolescentes que ainda não compreenderam o funcionamento do sistema de escrita. Nossa sugestão é realizar em língua portuguesa a sondagem do trecho de uma música que os estudantes saibam de memória que pode ser escolhida pelo professor ou em votação com os estudantes. Assim, cada ano ou série pode escolher uma que vá de encontro com a sua turma. Esse vai ser nosso primeiro diagnóstico para separar quem são os estudantes alfabéticos da sala e quais são os estudantes não alfabéticos. Ou, na maior parte dos casos, como vamos observar nesta formação, aqueles que são alfabéticos iniciantes e que possuem muitos erros ortográficos. E muitas vezes possuem até a hipossegmentação, que é quando as palavras são escritas juntas, ou a hipersegmentação, quando os termos e as palavras são separadas de modo excessivo. Este vai ser nosso primeiro passo. Precisamos deixar claro que com essa atividade da escrita, do trecho de uma música, poderemos separar os estudantes alfabéticos que entenderam o sistema de escrita. E podem até possuir erros ortográficos. Eles conseguem produzir até um texto de memória e, quem sabe, até uma reescrita de um conto de fada ou de uma fábula. Pois, nos anos iniciais, é preciso entender que eles são reportareados com esses gêneros sexuais. Eles são trabalhados através da leitura, do reconto. Eles possuem um vocabulário que foi estimulado e até podem dar conta de forma parcial da coesão e da coerência. Mas isso não quer dizer que vai garantir que eles possuem uma fluência leitora e escritora. Se pensarmos, por exemplo, na produção de um texto da alteria, pode ser que eles tenham dificuldades. O trabalho para garantir essa proficiência, ela continua. Já com os estudantes que não deram conta, que são aqueles não alfabéticos ou alfabéticos iniciantes, vocês deverão fazer uma sondagem individual com o professor de preferência com pedagogia ou por vocês, professores coordenadores, que iremos orientar durante a formação. Também deve haver um registro que a escola deverá organizar uma pasta com a sondagem desses estudantes para acompanhar sua evolução. Hoje, até pensando na tecnologia, podemos criar um drive compartilhado com essas informações para que todos os professores tenham acesso e possam acompanhar. Nesta pasta, o coordenador tem que ter o nome completo dos estudantes, o ano ou a turma que ele se encontra, qual é a sua idade, em que hipótese ele está e, principalmente, observações da defasagem de aprendizagem, que são muito importantes. Vocês também terão a sondagem desta lista, que deve ser colocada nesta pasta ou escaneada, para que todos possam acompanhar. Ela pode ser realizada agora em agosto e daqui a uns dois meses, em outubro e no final do ano, em dezembro. Porém, nada impede que seja realizada quando o professor achar pertinente. Agora, passo a palavra para a PCNP, Carol, dar continuidade. Obrigada! Após este diagnóstico, já temos uma lista de quais os estudantes que precisarão de uma sondagem individual. Neste caso, precisa ser agora uma produção de texto lista. Vamos assistir a um trecho da formação sobre sondagem dos anos iniciais. Apesar do vídeo se referir à criança, pode ser utilizado também como exemplo para adolescentes, adultos, pois o princípio da sondagem é o mesmo. Vamos lá ao vídeo? A escolha da lista. Temos que pensar em dois aspectos. Primeiro, em como escolher a lista. Deve ser do mesmo campo semântico, como lista de animais, materiais escolares, do que tem na padaria, devendo ser evitadas palavras com sílabas contíguas, como por exemplo, batata. Evite palavras que tenham vogais repetidas em sílabas próximas, como abacaxi, por exemplo, por causar um grande conflito para as crianças que estão entrando no ensino fundamental, cuja hipótese de escrita talvez faça com que creiam ser impossível escrever algo com duas ou mais letras iguais. As palavras são variadas na quantidade de letras e deve ser iniciado pela polissílaba, depois pela trissílaba, em seguida pela dissílaba e, por último, monossílaba. Esse cuidado deve ser tomado porque, no caso das crianças escreverem, segundo sua hipótese de número de letras, poderão se recusar a escrever se tiverem de começar pela letra menor, que é a monossílaba. É importante ditar uma frase utilizando uma das palavras da própria lista, para observar o que os estudantes voltam a escrever de forma semelhante. Se a escrita desta palavra permanece estável, mesmo no contexto de uma frase, garantir palavras constituídas de sílabas canônicas e não canônicas. As sílabas canônicas são aquelas formadas por uma consoante e uma vogal, seguindo sempre essa ordem, ou seja, palavras formadas pelas sílabas simples, como a palavra gato. As sílabas não canônicas não seguem essa disposição. Elas podem ser formadas somente por vogal ou por vogal e consoante. Entre outras opções, são as sílabas complexas, como a palavra coelho. As palavras ditadas devem fazer parte do cotidiano dos estudantes, mesmo que eles ainda não tenham refletido sobre a escrita dessas palavras. Não devem ser palavras memorizadas pelas crianças ou previamente trabalhadas pelo professor, pois se tiverem de memória, irão escrever de forma alfabética. E não será possível observar em que hipótese essa criança se encontra. Por último, temos a entrevista individual. Organizar o local da sala ou ferramenta tecnológica para a entrevista. Para essa sondagem virtual, podemos usar desde uma chamada de vídeo via WhatsApp, como também outros aplicativos que as famílias tenham acesso. Para que tudo funcione da melhor maneira possível, explique aos pais ou responsáveis para que compreendam o objetivo desse instrumento de avaliação e também para que não haja interferências que possam alterar os resultados. Propor aos demais estudantes uma outra atividade que possa ser realizada em duplas, sempre observando os protocolos de saúde, e que não necessite tanto da presença do professor. Já se for no ensino remoto, é necessário chamar uma criança por vez. Ditar a palavra, solicitar a leitura e realizar a marcação ao final de cada uma. É importante que cada palavra ditada, a criança leia e realize a marcação. Quando ela não conseguir, o professor pode realizar essa marcação. A leitura é necessária para que o professor investigue o que o estudante já estabelece entre a escrita e a fala. E para poder diagnosticar, qual a hipótese essa criança se encontra. Observar tudo o que acontece no momento da sondagem e anotar. Qualquer pista pode ser valiosa informação para o professor. Neste momento, as crianças costumam pensar em voz alta e com isto nos dão pista em relação ao pensamento dela sobre a escrita. Não pode ser uma relação passiva entre o professor e estudante. E sim, uma grande interação neste momento da entrevista individual. Neste momento, a criança estará refletindo sobre a escrita e algumas intervenções são necessárias. É importante que o professor saiba que todas as suas intervenções devem ter um único propósito. Saber como o estudante está pensando. E não levá-lo à escrita convencional neste momento. No documento orientador que vocês terão acesso, deixamos sugestões de várias listas. Mas lembre-se que sempre tem que ter um campo semântico que faça sentido para nossos estudantes. E que eles não tenham palavras de memória. Aqui no exemplo, temos o campo semântico materiais escolares. E as palavras relacionadas a este campo. Então, temos o apontador como uma palavra polissílaba, mochila como trissílaba, cola de sílaba e giz monossílaba. A frase sempre tem que ter uma das palavras que foram ditadas. A apostila está na mochila. Neste caso aqui, foi retomada a palavra mochila. Vamos agora à situação de aprendizagem. Vamos apresentar um vídeo que faz parte da coletânea de vídeos do programa Por Trás das Letras e Profa Letra e Vida. Seu conteúdo explicita a sondagem realizada com o aluno Ricardo. Trouxemos para que possam ter a oportunidade de refletirem sobre estas questões que são importantes e que são abordadas durante esta entrevista. Vamos ao vídeo. Para Ricardo, a questão de quais letras usar ainda não se coloca desta forma. A decisão de quantas letras utilizar é a que ainda concentra quase toda a sua atenção. Muito bem. Você sabe o que é uma lapiseira? Sabe o que é lapiseira? Então escreve aí para mim, lapiseira. Vai, experimenta, do seu jeito. Agora lê apontando com o dedo. Não, não. Apontando com o lápis. Cada pedacinho. Fala. P-I-C-I-R-A. Ah, e esta última que você deixou aí? Ué. E aí, estas outras que você pôs, o que você quer fazer com elas? Tirar. Tirar? Então tira. Muito bem. Agora nós vamos escrever Aluno. Mostra, Zanin. Agora nós vamos escrever Caneta. Quantas letras você vai precisar para escrever Caneta? Três. Então escreve. Cola. E aí, para mim? Caneta. Muito bom. Agora escreve cola. Mostra para mim como você lê. Cola. Olá. Escreve lápis. E aí, para mim. Você decidiu que precisava cortar e não faz falta, não? Livro. Agora escreve livro. Lê pra mim. Livro. Agora eu quero que você escreva giz. Lê pra mim aí. Não, só lê alto, senão eu não ouço. E essa? Qual é o problema aí? Eu souber uma letra. Você não pode escrever com uma letra só? E aí, como que a gente resolve esse problema? O que que tá escrito aí? Giz. Como que lê? Giz. Ricardo, aqui em cima, você tinha escrito livro. E aqui, Giz. Repare o que que aconteceu. Olha bem. Em cima, livro. E embaixo, Giz. O que que aconteceu com as duas escritas? Ficou igual. E livro pode escrever igual a Giz? O que que você fez? Giz. Ah, você mudou, Giz. Temos aqui duas questões para refletirmos acerca do vídeo que assistimos. A primeira questão. Quais foram os avanços do estudante Ricardo durante a entrevista? Segundo, quais foram as intervenções realizadas pela professora? Então, vamos interagir um pouco lá no chat e depois retornamos aqui. Temos 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 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agradeço a participação de vocês no chat e para que fique mais claro todos os aspectos da sondagem e as intervenções apresentadas no vídeo pela professora Thelma Vaz, traremos uma sistematização. Sistematizando, quais foram os avanços do estudante Ricardo durante a entrevista? O avanço da hipótese passa de uma escrita pré-silábica para a silábica sem valor. Fica evidente, ao assistirmos o vídeo, que durante a entrevista o aluno Ricardo passa de uma escrita aparentemente pré-silábica na escrita de lapiseira para uma escrita em que atribui uma letra para cada pauta sonora, que é escrita silábica. Se não houvesse a interação entre a entrevistadora e a criança, com certeza seu diagnóstico seria pré-silábica. Controle quantitativo. Já começa a atribuir uma letra para cada sílaba. Já que em princípio, na escrita de palavras compostas de duas emissões sonoras, o estudante demonstra que se prende na quantidade mínima de três letras. O que no decorrer da situação demonstra grafar os de sílabos com duas letras, porém ainda não apresenta valor sonoro. O que não ocorre com a escrita dos monossílabos. Esse se constitui em um grande problema colocado às crianças, que muitas vezes o carregam até as escritas mais próximas da alfabética. Vale destacar que na escrita de lapiseira, a criança aparentemente não apresenta esse controle quantitativo da escrita. O que não se confirma quando a entrevistadora solicita que leia sua escrita. É nesse ajuste entre a escrita e a fala que o Ricardo atribui uma letra para cada sílaba. E com isso, ignora as letras que colocou a mais. Controle qualitativo. Diferencia uma palavra da outra. Fica evidente que durante o processo de sondagem, o aluno consolida suas ideias em relação à quantidade da escrita, diferenciando uma palavra da outra. Intervenções, questões observadas. Em primeiro lugar, cabe ressaltar a tranquilidade da situação. Pois a professora Thelma procura deixá-la à vontade durante a conversa e a interação entre eles. Entre as questões observadas no momento da sondagem, podemos destacar as seguintes. Ela solicita que Ricardo escreva seu nome de letra maiúscula e de imprensa. Na escrita da palavra lapiseira, Ricardo utiliza partes das letras de seu nome. E ele também sente um desconforto para realizar ajustes do parque do falado e da escrita. A intervenção da professora de solicitar onde está escrito o lá de lapiseira, leva o aluno a refletir na quantidade de letras que ele está utilizando para escrever a palavra. Intervenções, questões observadas. Uma intervenção importante diz respeito ao momento em que a professora solicita ao Ricardo que aponte com o lápis cada uma das partes que lê. Com isso, evidencia a sua hipótese silábica e o ajuste que faz entre as partes do escrito e as partes sonoras que compõem a palavra, que é a relação fonema-grafela. Neste ajuste, a palavra P ou A sobraram. Em seguida, a professora pergunta o que faria com as letras que sobraram. Após o ajuste de sua leitura e a resposta que obteve dessa pergunta, é reveladora de seu conforto em relação à hipótese silábica sem valor sonoro, pois afirma que é necessário tirar as letras. A segunda palavra ditada foi aluno. Ricardo escreve utilizando as seguintes letras, ARP. E ao ser solicitado que leia e aponte o que lê, demonstra de forma clara seu conforto com a sua hipótese silábica, uma vez que atribui uma letra para cada pauta sonora. Em seguida, a professora dita a palavra caneta e pergunta para Ricardo quantas letras são necessárias para escrever essa palavra. E o que o menino faz contando em seus dedos o quantitativo de emissões sonoras da palavra e responde à entrevistadora que são necessárias três letras para essa escrita. Ele utiliza as seguintes letras, R, C, P. Cabe salientar que o aluno Ricardo, apesar de utilizar letras do próprio nome, procura diferenciar a escrita de aluno e de caneta. E na leitura, demonstra conforto em sua escrita silábica. Ao escrever a próxima palavra ditada, cola, utiliza as letras A, R, O. Nesse momento, ele é novamente confrontado em sua hipótese silábica, pois não aceita escrever palavras com menos de três letras. Ao fazer o ajuste entre leitura e a sua escrita, entra novamente em um processo de grande reflexão. Após algumas tentativas de ajustes, resolve retirar a última letra colocada, deixando a escrita de cola da seguinte forma, A, R. Em seguida, a professora agita lápis e Ricardo utiliza as letras B, P e R, persistindo na quantidade mínima de letras a ser utilizada para a escrita de uma palavra. No entanto, ao proceder à leitura, não necessitou de grande reflexão, pois ao observarmos o vídeo, foi só Ricardo ler a palavra que percebeu a necessidade de apenas duas letras para garantir a escrita da palavra. Com isso, retira a letra R, que havia colocado por último. Neste momento, a professora pergunta se a letra que ele tirou não faria falta na palavra. Ricardo afirmou com veemência que não faria falta, demonstrando assim certa acomodação com a produção de escritas silábicas. Essa hipótese se consolida com a escrita da próxima de sílaba ditada pela entrevistadora, a palavra livro, pois utiliza as letras A e R, apenas esses, rompendo com a sua ideia de no mínimo de três letras para se escrever uma palavra. Giz foi a última palavra ditada pela professora, e que causou novamente o desconforto com a quantidade de letras a ser utilizada. Cabe lembrar que a escrita de palavras monossílabas causa bastante estranheza para os alunos em processo de aquisição do sistema de escrita alfabética. Com isso, Ricardo utiliza as letras A e R para representar a grafia de Giz, as mesmas letras utilizadas para representar a palavra anterior livro. Ao ser solicitada a leitura, Ricardo retira a letra R, porém entra novamente em desconforto com a sua hipótese silábica, já que não admite escritas com uma única letra e verbaliza à entrevistadora esse seu desconforto. Nesta ocasião, a entrevistadora faz a seguinte pergunta para Ricardo. E aí, como vamos resolver isso então? Com isso, entrevistador e entrevistado se colocam na mesma situação de resolução de uma situação-problema. Ricardo resolve então riscar o que havia escrito para representar Giz e logo abaixo escreve novamente a letra A-R para a escrita e na leitura tenta ajustar de qualquer forma as duas letras em uma única pauta sonora. A entrevistadora questiona então a utilização de A-R para as escritas de livro e Giz, solicita que Ricardo pense no que aconteceu com as duas escritas. O menino olha atentamente as duas escritas e responde que são as mesmas. A entrevistadora então questiona se as palavras livro e Giz podem ser escritas da mesma forma. O aluno retorna à escrita de Giz e transforma a letra R em B, uma solução que deixou as duas escritas diferentes. No final, a escrita atribuída a Giz ficou A-B. Cabe ressaltar que as intervenções da entrevistadora dizem respeito ao momento em que o aluno está no processo de aquisição do sistema de escrita alfabética e com isso suas perguntas são focadas no ajuste de palavras sonoras com a palavra escrita. Outra questão diz respeito à quantidade de letras utilizadas, visto que a todo momento os questionamentos da professora foram direcionados para que Ricardo pensasse em quantas letras utilizar. O papel da professora foi de ajudar o aluno a refletir sobre a escrita. Na verdade, foi o de desestabilizá-lo para que pudesse avançar em suas hipóteses em relação à escrita alfabética. Depois de realizar a sondagem, é necessário interpretar as hipóteses dos estudantes. Vamos assistir um trecho da formação realizada nos anos iniciais, explicando cada sondagem e trazendo exemplos e suas principais características. Prestem muita atenção, pois depois faremos uma rodada de análise de estudantes do sexto ano para que vocês coloquem seus conhecimentos sobre essa interpretação. Vamos lá? Sondagem, diagnóstico. E agora, como realizar a validação da sondagem? Qual a hipótese que o meu estudante se encontra? Após a realização da sondagem, nós precisamos realizar a verificação de qual a hipótese cada criança se encontra. E muitas vezes nós ficamos com dúvida e precisamos discutir com os nossos pares. Por isso, resolvemos resgatar novamente nessa formação as hipóteses de escrita e quais são as suas principais características. Vamos lá? As crianças, desde muito cedo, já pensam sobre a escrita e fazem registros a seu modo, como iremos ver agora. No início, quando ainda não percebem a escrita como uma representação do que é falado, elas constroem a hipótese de escrita pré-silábica. Observem que as crianças iniciam utilizando a garatuja, como neste exemplo. Lucas, Bruno e Maria já utilizam muitas letras para escrever. Porém, Lucas e Bruno utilizam letras aleatórias, enquanto Maria já utiliza letras do próprio nome. Porém, espelha alguma delas, que é comum no início da alfabetização, já que as crianças, neste momento, estão sistematizando suas hipóteses de escrita. Adriele utiliza a quantidade de três a quatro letras para cada escrita. Algo fundamental a se observar é que todas possuem uma leitura global. Agora, vamos sistematizar as principais características desta hipótese de escrita. Escrever e desenhar têm o mesmo significado. Muitas crianças, neste período, utilizam a garatuja, que são as linhas onduladas, contínuas ou fragmentadas, bolinhas, como vimos em um dos exemplos. Mesmo nesses registros primitivos, existe muita intencionalidade por parte dos pequenos. Alguns já escrevem da esquerda para a direita e na horizontal, revelando que conhecem algumas características do nosso sistema de escrita. Não relaciona a escrita com a fala. As produções nesses potes de escrita são marcadas pela não correspondência entre as partes do falado e as partes do escrito, ou seja, não possuem correspondência sonora. Não diferencia letras de números. Eles podem misturar letras e números na hora de escrever uma palavra. Reproduz traços típicos de forma desordenada. Também são característicos o uso aleatório de letras e preferência por algumas letras, independente da palavra escrita. Acredita que coisas grandes têm nomes grandes e coisas pequenas têm nomes pequenos. Por exemplo, elefante, a criança pode escrever com muitas letras e formiga escrever com poucas letras, pois vai atribuir que o elefante é grande e a formiga é pequena. Usa letra do nome para escrever tudo. É comum que essas escritas tenham como repertório as letras, muitas vezes que fazem parte do nome da criança, pois é um modelo conhecido que gera confiança e também ele vai funcionar como um pequeno alfabeto para essa criança. Não aceita que seja possível escrever e ler com menos de três letras. Elas perseguem a ideia que é necessário uma quantidade mínima de três letras para escrever o que quer que seja e de que é imprescindível a diversidade de letras. Não controla nem qualidade nem quantidade. Como falei, utiliza nos três letras ou pode variar na quantidade, utilizando até a folha toda. Por isso, é importante realizar a sondagem em uma folha de sulfite sem pauta, para que a criança possa ter a liberdade de expressar seu pensamento. E por último, uma das características é a leitura global. Ela lê a palavra como um todo. Como observamos nas amostras de escritas pré-silábicas. Nesta fase silábica, acontece a descoberta de que a quantidade de letras pode se relacionar à quantidade de sílabas. Vamos falar um pouquinho agora do silábico sem valor. Lucas é um caso bem definido, marcando uma letra para cada sílaba, embora ainda não atribua som, sendo facilmente identificado pelos educadores. Porém, na prática, às vezes encontramos as crianças que utilizam muitas letras e na hora da leitura realizam o ajuste do falado ao escrito, sobrando algumas letras, como aconteceu com o menino Ricardo. Trouxemos outros exemplos. A Gabriela e o João, que na hora da leitura vão realizando esses ajustes. A Gabriela usa uma letra para cada sílaba e fala que não precisa das demais. Já aconteceu comigo, quando eu era PC, de uma criança, que coincidentemente era a Gabriela, que a professora estava tendo dúvidas e resolvemos aplicar uma nova sondagem. E na hora da leitura, ela foi ajustando. Porém, neste caso, ela começou Brigadeiro, Brigadeiro, Brigadeiro. Ela leu várias vezes, só que apontando o dedo, uma letra para cada sílaba e conseguindo realizar esse ajuste. Aqui, no caso do João, já na leitura, ele leu utilizando várias letras, porém, sem atribuir som. Tudo isso deve ser anotado durante a entrevista. O professor precisa ficar atento. O propósito da sondagem é saber como o estudante pensa. Por isso, precisamos da marcação ao final de cada palavra. Sem a leitura, eles seriam pré-silábicos. Com a leitura, demonstram que já compreenderam que as palavras são escritas em partes. E este é um saber que já adquiriram. Agora, vamos ver a amostra de escritas silábica com valor sonoro. Percebam que Lucas e a última criança atribuem valor convencional na maior parte das vezes na vogal. Já no caso da Júlia, ela consegue atribuir valor na maior parte das vezes nas consoantes. As consoantes aparecem com mais facilidade quando o nome da letra é igual à sílaba que ela representa. Essas crianças usam sistematicamente uma letra para cada sílaba pronunciada. Além disso, elas utilizam a letra apropriada para a maioria das sílabas que representam. Claro que pode ocorrer de colocar em letra coringa. No caso da Júlia, na palavra calendário e no lápis, provavelmente ela não sabia o LEM nem o LÁ e ela colocou uma letra coringa que é o J, que no caso representa a primeira letra do seu nome. Neste caso, cabe ao professor e ao coordenador observarem o que prevalece nessa escrita. Se é a hipótese silábico sem valor ou se é o silábico com valor, que foi o que aconteceu neste caso. Percebam que na caminhada para aprender a escrever convencionalmente, as crianças vão elaborando ideias. Elas pensam sobre a escrita e o que ela representa e como pode representar essa linguagem graficamente. Neste desafio, elas vão escolhendo as letras, a quantidade e a ordem que devem entrar para registrar o que desejam comunicar, entrando até em conflito com as próprias ideias quando lê em voz alta o que escrevem. Agora vamos falar das principais características das crianças que se encontram nas hipóteses silábicas. Para cada fonema, usam uma letra para representá-lo, que é o que geralmente acontece. Pode ou não atribuir valor sonoro à letra. É isso que irá diferenciar as hipóteses sem valor com valor. Se ela não atribuir som, ela é silábica sem valor. Se atribuir som, ela é silábica com valor sonoro. Pode usar muitas letras para escrever e ao fazer a leitura apontar uma letra para cada fonema, como vimos no vídeo do Ricardo e nas sondagens da Gabriela e do João. Pode ocorrer de colocar letras coringas, como na escrita da Júlia ou como nesse exemplo, camelo, representar por C, D e L. Quando tem dúvida em uma sílaba e não consegue decidir, a criança coloca essa letra coringa. O professor precisa analisar o que acontece com mais regularidade nessa sondagem, ou seja, se atribui mais som do que letra coringa. ao escrever frases, pode usar uma letra para cada palavra, que é o que acontece na maioria das vezes também. Nessa etapa silábico-alfabético, as crianças que antes representavam cada emissão sonora com apenas uma letra, não se contentam mais com isso e nessa construção do conhecimento, passam a agregar mais letras para representar uma determinada emissão sonora. Há momentos que ela escreve atribuindo a cada sílaba uma letra, em outros para atribuir em duas letras, como podemos observar aqui na escrita de Lucas. Daniel também, mas percebo que neste caso faltou a marcação da leitura. E temos aqui o da Maria Júlia no trecho desta parlenda de Hoje é domingo, pede cachimbo. Porém, pensando no sistema de escrita, a melhor sondagem é a de lista. É muito importante conhecer as características do silábico-alfabético, pois às vezes também são difíceis de interpretar. Então, uma das características que marca a transição dos estudantes da hipótese silábica para a hipótese alfabética. Neste momento, muitas crianças parecem terem regredido, porém, o professor precisa entender o que está acontecendo. Ela pode estar utilizando letra coringa, trocando as letras de ordem, colocando mais letras na escrita. Ora escreve atribuindo uma letra, ora representando as unidades menores com os fonemas, como aqui no exemplo do cabelo. Ela pode colocar o K, que tem o mesmo som do C, o B, e o L e o O. Percebe a necessidade de mais de uma letra para algumas sílabas, que também é uma característica forte. Reconhece o som das letras, provavelmente ela já conhece o alfabeto quase todas as letras. Ocorre a desestabilização da escrita, podendo ocorrer troca entre as sílabas, como aqui no caso de brigadeiro. Percebam que a criança inverte em a ordem quando ela escreve. Muitas vezes ela vai falando para si mesma a palavra e neste momento ao ficar repetindo ela pode inverter a ordem da escrita. Emília Ferreiro nos ensina que neste período pode ver alternâncias. Isso quer dizer que as crianças elas alternam o uso das letras que representam a mesma emissão sonora. Pensamos que a criança pulou letra que está escrevendo sem atenção, mas na verdade ela consegue criar mais de uma versão para a escrita. E por último nos temos forma frases escrevendo palavras juntas, ou seja, a hipossegmentação que é um fenômeno que é muito comum na alfabetização quando ele escreve tudo junto sem separar as palavras. No nível alfabético as crianças fazem correspondência sistemática entre fonemas e letras mesmo que a ortografia não esteja correta. Como nesse caso da sondagem do Felipe ele escreveu lapiseira com S Giz com S em vez de Z a palavra quebrou também não está de forma correta. Temos aqui o bilhete de Mariana. Carol, convido você para brincar na minha casa no dia do feriado. Um beijo de Mariana para Carol e o abraço. E temos aqui também nessa parlenda da borboletinha Boboledia tá na cozinha fazedo chocolate é a que a criança colocou com G para sua amadinha podipopi pena de pau holodivido nasce pica-pau percebam que tem erros ortográficos mas todos são alfabéticos pensando nas fundagens sobre sistema de escrito o ideal como falei é a lista de palavras o bilhete e a parlenda é para as crianças que já dominaram o sistema e o professor quer saber outros aspectos como a segmentação e a ortografia no caso do bilhete também se compreendeu o gênero e a linguagem que se escreve cada tipo de sondagem tem uma finalidade diferente agora vamos para as principais características do aluno alfabético ele compreende o funcionamento de escrita convencional para cada fonema é necessário duas ou três letras conhece o valor sonoro de todas ou quase todas as letras apresenta estabilidade na escrita das palavras procura adequar a escrita a fala inicia a preocupação com as questões ortográficas na maioria das vezes já se preocupa em separar as palavras quando escreve frase temos o caso do alfabético inicial que falta lhe dominar as convenções ortográficas mesmo que tenha os ortográficos são escreta de forma segmentada se a criança já percebe que para escrever utiliza na maior parte das vezes duas letras ela já é alfabética outros que estão nessa hipótese podem estar mais adiantados e já possuem a preocupação e já estão questionando sobre a ortografia e sobre as questões textuais agora é sua vez de analisar a sondagem todas as produções são de estudantes da nossa diretoria de ensino que realizaram o ano passado antes de chegar a pandemia vocês precisam analisar se a sondagem foi aplicada corretamente e qual é a hipótese que esse estudante se encontra vamos lá aqui temos a sondagem da Ana Beatriz do sexto ano a sondagem foi aplicada corretamente podem ir contribuindo no chat pois como o tempo é curto vamos realizando a sistematização então temos aqui na lista computador teclado vídeo som gosto de ouvir som pelo computador percebam que a lista está dentro do campo semântico que orientamos aqui temos itens de dispositivos tecnológicos outra observação é que ela possui a marcação da leitura que vai ser fundamental para a nossa análise e por fim temos o registro das palavras e frases ditadas que também iremos precisar vocês concordam que essa estudante ela está na hipótese silábica com valor vamos fazer uma análise aqui com o u e o u às vezes eles acabam trocando porque eles têm som parecido apesar de ter colocado aqui com o u ela colocou o p o u ela pode ter trocado ou acabou quando foi refletindo se desestabilizando e trocando um pelo outro tá o t que é pertinente do o d e o u aqui temos teclado te aqui pode ser que na hora de refletir ela acabou trocando o lugar que o t está aqui tecla coloca o c e tenho aqui o do na palavra vídeo vi o v e o i de e o o som o o e o u pode ter trocado um pelo outro na frase temos gosto de ouvir som pelo computador percebam que aí há uma alternância qual a hipótese essa estudante está silábica alfabética por quê ora ela escreve atribuindo uma letra ora representando as unidades menores que são os fonemas nessa fase de transição ela percebeu a ineficiência do sistema silábico que poderia estar colocando ali apenas uma letra para representar os sonemas mas ainda ela não domina o sistema alfabético ela vai precisar de atividades e intervenções que possibilitem este avanço a mudança de uma fase para outra é determinada pelo conflito que surge quando a hipótese formada pelo estudante é forçada a um desequilíbrio para uma nova assimilação através de boas intervenções e aqui a sondagem do Eduardo o que que vocês observam foi aplicada corretamente aqui na lista temos eu papel lápis amigos caneta dinâmica brincadeira e na frase eu usei caneta e papel na dinâmica então percebam que a lista não está no mesmo campo semântico está de forma aleatória e fora de contexto e também não está na ordem que precisava ser ditada se fosse um estudante aqui não alfabético ele teria muita dificuldade em começar com essa palavra aqui monossílaba já que nas hipóteses silábicas na maior parte das vezes os estudantes não admitem escrever com uma quantidade mínima de 3 a 4 letras dificultando sua reflexão logo na primeira palavra ditada por isso é importante que a primeira palavra da lista ela seja polissílaba pois é ela que nos dá as primeiras pistas sobre o que o estudante está pensando e aí ele está em que hipótese de escrita isso mesmo alfabético porque ele compreendeu o funcionamento convencional e para cada fonema é necessário duas ou mais letras claro nós podemos observar aqui que ainda falta dominar as questões ortográficas olhando essas três listas aqui temos do Eduardo temos aqui essa segunda sondagem que não tem o nome do estudante e o Braio o que vocês observam falta foi aplicada corretamente isso mesmo falta informação da lista ditada quais foram as palavras não ocorreu a marcação da leitura isso vai dificultar muito a nossa interpretação aqui provavelmente a lista que eu encontrei deve ter sido ditada embreagem volante freio e pneu é necessário também pedir que o estudante escreva com letra bastão que eu vou estar explicando para vocês falta também mais observações aqui do professor é possível analisar que hipótese que esses estudantes se encontram eu ficaria na dúvida eles estão na hipótese pré-silábica ou silábica sem valor claro eu gostaria aqui de pontuar algumas coisas quando o estudante chega lá para vocês ou até para nós dos anos iniciais lá no quarto ano como pré-silábico silábico sem valor ou silábico com valor nós logo observamos o que que eles podem ser ter necessidades educacionais especiais podem ser uma possível inclusão ou aí eu tenho um problema de transtornos de aprendizagem de vulnerabilidade no final da formação a PCNP Alexandra vai realizar algumas orientações mais pontuais com vocês então vamos analisar aqui do Eduardo houve uma variação intrafigural uma avaliação qualitativa variação de símbolos na palavra percebam que ele aprendeu que diferentes palavras são escritas de diferentes modos aqui apesar dele ter marcado o número 1, 2, 3 e 4 elas estão de formas diferentes ele também utiliza letras do próprio nome aqui temos o D a letra U que tem o seu nome uma característica dessas hipóteses também iniciantes é que eles costumam espelhar as letras aqui temos uma variação também interfigural quantitativa variação interna das letras dentro da palavra tem uma quantidade mínima de letras se eu observar bem aqui ele não admite escrever com menos de três letras e eu não saberia se ele como eu falei para vocês se ele é pré-silábico ou silábico sem valor se para cada fonema ele apontasse uma letra mesmo sem atribuir o som ele estaria na hipótese silábico sem valor muitas vezes avaliamos estudantes em hipóteses pré-silábicas pela falta da marcação da leitura aqui percebam que falta o registro do nome desse estudante também percebemos que ele não compreendeu o caráter fonético do sistema de escrita sem variações quantitativas ou qualitativas dentro da palavra e entre as palavras que é diferente ali do Eduardo aqui ele está numa hipótese iniciante ele diferencia desenhos que não podem ser lidos de escritos que podem ser lidos mesmo que sejam compostos por grafismo símbolos ou letra aqui eu tenho a garatuja esse daqui geralmente é a fase inicial ali do pré-silábico provavelmente mesmo que eu realize leitura ele vai realizar de forma global mesmo assim eu preciso ter a sua marcação o que que nós gostaríamos de pontuar aqui na sondagem do Brian é necessário pedir para que o estudante escreva com letra bastão mas por quê? porque é uma letra fácil de escrever aqui não precisa pensar no traçado que é muito mais complexo e também por fim ele vai auxiliar na atenção a letra bastão é ideal para essa tarefa aqui no caso eu não saberia falar se ele é pré-silábico ou silábico sem valor e também não tem pistas da leitura da criança que ela realizou nesse contexto não tem a lista nesse caso precisaria ser realizada outra sondagem para fechar um diagnóstico e essa sondagem vocês conseguem analisar? ela foi aplicada de forma correta? o que que vocês estão observando? isso falta informações da lista ditada porque eu não tenho aqui as palavras nem a frase e também não tenho marcação da leitura e se eu falar para vocês que nessa lista eu tenho computador terra vender sonho internet será que agora eu consigo analisar? outro fato importante de se colocar aqui é que essa lista também não está dentro do mesmo campo semântico ela está aleatória e também fora de contexto temos até aqui verbo ela tem que começar aqui com a policílaba eu tenho as palavras de sílaba não tenho palavras monossílabas então eu tenho que sempre me atentar em relação a tudo isso agora vamos fazer uma análise então eu tenho aqui com aqui colocou o B e o O o U uma letra né esses B são letras coringas o O e o U pode-se ter trocado um pelo outro porque eles acabam sendo um pouco próximo e acaba havendo essa troca tá é aqui um valor pertinente no A dor ele colocou o O aqui a segunda palavra ditada foi terra provavelmente ele continuou repetindo terra e aqui eu tenho uma letra coringa a próxima palavra é vender V coloca o V e o E der o D e aqui eu tenho depois sonho as vezes na hora de escrever ele acaba tendo alternâncias e colocando como vai falando várias vezes ele começou aqui ele colocou o U mas poderia ter sido o aqui ele coloca o O sonho porque as vezes ele vai refletindo ele continua escrevendo e por fim tenho aqui a palavra internet então internet aqui é um E Tia aqui eu tenho o I porque muitas vezes nós escrevemos como nós falamos e aqui na frase eu não consigo identificar porque eu não tenho aqui essa marcação e provavelmente esse estudante acabou se perdendo é preciso pedir para que o estudante vá lendo para realizar essa marcação nisso também ele estará refletindo agora que hipótese que esse estudante se encontra antes dessa lista antes dessas marcações provavelmente vocês me falariam que ele é pré-silábico que ele é silábico sem valor e agora isso mesmo ele é silábico com valor porque para cada fonema ele usa uma letra para representá-lo atribuindo o valor sonoro e aqui essa sondagem da Lorena volante motorista embreagem pneu e carro aqui está percebam que está dentro do mesmo campo semântico e aqui eu tenho a frase era uma vez que eu tinha tinha um carro novo muito lindo volante embreagem pneu muito e ele caiu né que pode se esta estudante se encontra isso mesmo alfabético porque ela já percebeu e entendeu o sistema de escrita tanto é que eu consigo ler o que está escrito claro observem que possuí erros ortográficos também possui problemas de coesão e coerência na frase aqui uma uma das coisas que foi realizada de forma equivocada foi que na hora da lista a frase ela não foi ditada foi solicitada para escrever uma frase para produzir uma frase da lista se a minha intencionalidade é refletir sobre o sistema de escrita isso não pode acontecer pois vai desviar o meu foco que neste momento é a reflexão outro ponto outro ponto a se observar também é que provavelmente esse estudante possui trocas na fala ou somente na escrita vamos observar aqui na palavra volante provavelmente trocou o F pelo V se eu for observar aqui na frase também eu vou encontrar as mesmas trocas aqui em volante e embreagem então neste caso requer uma investigação aqui temos a última sondagem é da Lohane Vitória temos aqui na lista professora apontador caderno lápis aqui acho que repetiu lembra que eu falei que a monocílica é mais difícil às vezes eles colocam mais letras eu tenho lápis no estou pujo da escola vocês concordam que essa hipótese de escrita é silábica com valor? vocês conseguem ler as palavras que estão na lista e a frase? isso mesmo conseguimos ler então a hipótese de escrita é alfabética já compreendeu o sistema apesar de apresentar erros ortográficos observem que se eu avaliar de forma equivocada uma sondagem o que pode acontecer? eu também vou escolher atividades e intervenções que não vão favorecer o avanço do conhecimento desses estudantes por isso é muito importante fazer uma boa avaliação nós encontramos na pasta de sondagem que a maioria dos estudantes eles eram alfabéticos porém as sondagens algumas foram muitas vezes aplicadas de forma equivocada e avaliação também então temos que tomar muito cuidado este conhecimento que o professor vai ter sobre o que pensam seus estudantes a respeito da escrita deve estar a serviço do planejamento das situações didáticas que propõem a eles de nada adianta saber como os estudantes aprendem se não for para fazer uso desses conhecimentos espero que tenha auxiliado vocês agora com relação a leitura é muito importante que vocês leiam com eles em voz alta todos os dias e que proponha momentos de leitura pode ser textos literários contos tradicionais histórias contemporâneas lendas ainda que boa parte dos seus alunos já domine o sistema alfabético de escrita eles ainda necessitam de você como um leitor de alguns textos que por sua complexidade ou extensão ainda não conseguiram ler por si mesmos lembre-se de que por meio da sua leitura os seus alunos podem sentir-se cada vez mais encantados e consequentemente motivados para se aventurar no mundo dos livros nessas ocasiões você pode usar textos literários contos tradicionais ou contemporâneos notícias de jornal textos científicos etc não importa o importante é que a leitura aconteça com relação a escrita proponha pelo menos uma vez por dia que os alunos tenham uma atividade em que possam refletir sobre o sistema de escrita através de atividades de leitura e escrita por si mesmos ainda que seja com a ajuda de um colega no caso do agrupamento produtivo o seu planejamento deve contemplar sempre uma variedade de textos lembre-se de planejar duplas ou grupos de trabalho para que os alunos se ajudem mutuamente trocando informações entre si lembre-se também de ficar mais próximo daqueles alunos que tem hipóteses muito iniciais sobre o sistema de escrita e constantemente pedir que os alunos leiam aquilo que escreveram aqui nós faremos uma simulação de como trabalhar a alfabetização em ciências humanas levando sempre em conta as habilidades que serão trabalhadas naquele momento então faça sempre a leitura do texto com os alunos o texto a seguir é um texto sobre a onça pintada após a leitura releia cada parágrafo do texto se necessário explique e discuta com os alunos o que é um subtítulo que é o texto colocado embaixo do título principal e que vem com desdobramento ou com alguma especificação então vocês poderão escolher subtítulos para ele lembrando que eles devem ter alguma relação com o conteúdo do parágrafo explique que esse subtítulo deve dar dicas sobre o conteúdo deixe que cada aluno dê a sua sugestão e escolha com a turma a que melhor decidirem escreva na lousa o subtítulo escolhido peça para os alunos copiarem em um espaço previsto em seguida vocês podem propor atividades de leitura onde os alunos devem descobrir considerando as informações do texto lido na atividade anterior os animais que são caçados pela unça pintada organize duplas com os alunos e recupere oralmente essa informação em seguida solicite que os alunos localizem na lista os nomes dos animais coloque figuras para que fique mais fácil para o aluno dependendo de sua hipótese de escrita então estes são alguns animais que a onça pintada caça para comer encontre os seus nomes na lista andorinha anta capivara ou caipora deixando claro que essa foi apenas uma sugestão mas que você professor poderá adaptar as atividades de acordo com o nível de leitura do aluno em questão e as habilidades que estão sendo trabalhadas naquele momento gostaria de agradecer a todos por mais uma participação das formações de ATPC da diretoria de ensino de Mauá Tchau